E olha, ainda sobre a chuva, eu quero que você repare bem, dê uma olhada bem, porque nós vamos balançar agora uma situação que ocorre na rua Cândido Inácio, do bairro Aeroporto, aqui na capital. As ruas ficam completamente alagadas. Olha aí na tela do seu balanço geral como é difícil transitar na rua Cândido Inácio, no bairro Aeroporto, né? Esse registro foi enviado por uma telespectadora que mora lá no bairro Aeroporto. Põe aí na tela do balanço geral. Esta é a situação da rua Cândido Inácio, localizada aqui no bairro Aeroporto. Todos os invernos, esta rua fica nestas condições. Já foram levadas várias reclamações dos moradores à prefeitura. Nenhuma providência tomada. Segundo os moradores, devido ao grande crescimento de moradias nessa pequena rua, todo inverno fica nessa situação e eles dizem que toda a rua deverá ter sua tubulação dessas águas pluviais. Os moradores ficam pisando nessa água totalmente suja. Tem locais que a água invade casas e os moradores já não sabem mais o que fazer. Olha a situação da entrada deste condomínio, como é que se encontra. O condomínio todo cheio de água. É uma dificuldade muito grande que as pessoas têm. Essa rua não tem saída e os moradores hoje estão totalmente ilhados para sair daqui. Nem para passar por calçadas é possível, porque elas também ficam tomadas pela chuva. A situação é dramática e hoje, bem cedinho, quando eu começo a ler as mensagens, esse telespectador falou assim, Tamires, veja meu vídeo, pelo amor de Deus, porque estamos completamente ilhados. E aí nós já enviamos esse vídeo, já relatamos esse problema para a assessoria da prefeitura de Aracaju e estamos aguardando uma resposta, porque ali, evidentemente, as pessoas ficam completamente ilhadas, não há como transitar e, como foi dito, muitas vezes a água da chuva invade as residências.